Olá, eu sou Alessandro Torres da Mota, presidente do Sintel Goiás. Estou gravando esse vídeo aqui para parabenizar todas as mães do setor de telecomunicações. Nós estamos em atividade plena para atender os trabalhadores do nosso segmento. Nós sempre tivemos atividades de contato com as trabalhadoras. Esse ano, infelizmente, não podemos fazer isso pela condição que estamos vivendo com a pandemia. Queremos aqui felicitar vocês. Feliz Dia das Mães para vocês e que Deus nos abençoe e nos proteja e esteja conosco sempre. Oi, eu sou a Ana Kátia, diretora do Sintel. Hoje é um dia muito especial para nós que somos mães. Desejo um Feliz Dia das Mães para todos vocês. Olá pessoal, sou Fagner Tavares, diretor jurídico do Sintel. Estou passando aqui para desejar um Feliz Dia das Mães a todas as nossas mamães do setor de telecomunica. Meu nome é Alisson, sou um dos diretores do Sintel Goiás e eu desejo a todas as mães muitas felicidades, amor e paz. Eu sou o Osmar, diretor do Sintel. Para toda mulher que é mãe, eu desejo um Feliz Dia das Mães e um grande abraço. Meu nome é Clayton, diretor do Sintel Goiás. Venho aqui a desejar a todas as mães um Feliz Dia das Mães. Olá, me chamo José Carlos e em nome de todos os funcionários do Sintel, quero desejar a todas as mamães, trabalhadoras em telecomunicações, um Feliz Dia das Mães. Parabéns! E eu, desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. Lá e há, 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 lá e há.